Talvez. Atenção! Em quinto, o Galaxy Runner. Abu Dhabi passou para sexto, his gold penúltimo. George Washington vem em último na pequena reta do hospital. Olimpique e Psyche mantém um e dois Mondragon em segundo, Hard Boiled. Lá por fora, em terceiro, olimpique Impact em quarto, o Galaxy Runner em quinto. Abu Dhabi em sexto, Pimpers Paradise em sétimo, his gold em oitavo. Em último, George Washington contornaram a curva do campo do Flamengo. Entram pela seta da milha e o ponteiro, olimpique e Psyche Hard Boiled avança lá por fora. Tomou a segunda colocação, em terceira, agarrado o Mondragon. Olimpique Impact em quarto, o Galaxy Runner em quinto, junto aos paus, Abu Dhabi em sexto. Pimpers Paradise em sétimo, em oitavo, his gold. Na última colocação, George Washington, olimpique e Psyche no final da reta oposta. Voltou a sacar um corbenteiro, Hard Boiled, fazendo muita força. Lá por fora, passou para segundo, o Mondragon se atrasou para terceiro. Olimpique Impact em quarto, o Galaxy Runner em quinto. Abu Dhabi em sexto, o Pimpers Paradise em sétimo, em oitavo, his gold. George Washington na última colocação. Entraram pela grande curva do Brasil, 2020, olimpique e Psyche acelerou. Hard Boiled em segundo, o Mondragon em terceiro, olimpique Impact em quarto. De boca aberta, o Galaxy Runner em quinta. Asono, o Abu Dhabi tomou a quinta. Avança por dentro, tenta a quinta e lá por fora vai acelerando. O Pimpers Paradise vão se aproximando da curva de chegada. É a hora da verdade, quem vai levar o Brasil 2020. Contornam a curva de chegada e entram pela reta final. A seiscentos do vencedor do grande prêmio Brasil. O Ponteiro lá por dentro tem o competidor olimpique e Psyche. Abu Dhabi avança por fora. Tomou a segunda colocação em luta com Hard Boiled. Com Pimpers Paradise. Que cavalo. Avança por fora, passou para terceiro, passou para segundo. E vai dominando sem luto o Brasil. O Ponteiro é Pimpers Paradise do Aras do Civade. Ele não corre, ele desfila. Avança o Olimpique Impact, tenta avançar por fora. O Ponteiro é Pimpers Paradise. Frente ao totalizador, o Olimpique Impact avança por fora. E o Pimpers Paradise é o herói do Brasil. Cruzam a faixa final. Pimpers Paradise, o Olimpique Impact, o George Washington. Abu Dhabi até os demais. Vamos aguardar o placar. Aplausos para essa máquina chamada. Pimpers Paradise.